Olá e bem-vindo a este tutorial em vídeo onde mostramos como mover os dados do seu antigo dispositivo para um Samsung Galaxy S7 através do Smart Switch via Wi-Fi. A caixa do Galaxy S7 inclui o cabo de dados e um conector USB para transferir dados de um dispositivo Galaxy para o seu novo Galaxy S7, de um modo fácil, sem necessidade de outro equipamento, rede de dados ou aplicação. Para mais detalhes, por favor, veja o nosso vídeo como mover os dados do seu dispositivo antigo para um Samsung Galaxy S7 através do Smart Switch e um conector USB. Caso o seu dispositivo antigo não seja um Samsung Android ou perdeu o conector USB, poderá igualmente mover os seus dados a partir de outro dispositivo Android para o Galaxy S7 através de uma ligação de rede sem fios, Wi-Fi. Neste caso, o dispositivo antigo necessita de estar ligado à internet para instalar a aplicação Smart Switch. A rede Wi-Fi necessita de se encontrar ativa em ambos os dispositivos. Primeiramente, acede à Play Store e pesquise Samsung Smart Switch e de seguida instala a aplicação Smart Switch Mobile no dispositivo antigo. Agora, abra o Smart Switch no dispositivo antigo e toque em Concordo. Agora, no Galaxy S7, por favor, toque em Aplicações, Definições, Cópia de segurança e Reposição e em Abrir Smart Switch. Toque em Iniciar e aceite os termos e condições apresentados. Selecione ambos os dispositivos dispositivos dispositivo Android e de seguida Iniciar. Toque em Dispositivo de transmissão no dispositivo antigo e Dispositivo receptor no Galaxy S7. Selecione Conectar dispositivo manualmente. No Galaxy S7, digite o pin apresentado no dispositivo receptor e toque em Conectar. Depois de concluída a conexão, selecione os itens que deseja transferir do dispositivo antigo e toque em Enviar. De seguida, toque no Galaxy S7 em Receber. A transferência será iniciada. Mantenha os dispositivos próximos durante o processo de transferência. Quando concluir a transferência, por favor, toque em Fechar Aplicação. E é tudo. Acabou de aprender como mover os dados do seu antigo dispositivo para um Samsung Galaxy S7 através do Smart Switch via Wi-Fi. Para mais informações e conselhos sobre como utilizar o Galaxy S7 e o Galaxy S7 Edge e as suas funcionalidades, por favor, veja os outros vídeos disponíveis. O Galaxy S7 Edge O Galaxy S7 Edge O Galaxy S7 Edge O Galaxy S7 Edge O Galaxy S7 Edge